Olá, eu me chamo Maridora de Andrade Rios, eu sou graduanda em Engenharia Química pela Universidade Federal da Bahia e hoje eu vou apresentar sobre armazenamento geológico de gases e o trabalho orientado pelas professoras Alana Almeida da Costa, Rosana Lopes Fiar. O trabalho foi realizado a partir de uma revisão da literatura sobre armazenamento geológico de fluidos. Quais as principais tecnologias que hoje se utilizam para armazenar fluidos em reservatórios depletados de óleo e gás, aquíferos ou cavernas salinas? Foram analisados os parâmetros técnicos, tanto para os reservatórios quanto para os fluidos e como a Bahia aparece num cenário promissor para o armazenamento geológico de gases. A apresentação vai ser direcionada na apresentação das principais tecnologias de armazenamento com posterior explicação de quais são os parâmetros técnicos a serem analisados para fazer armazenamento de gases e a gente vai falar também sobre o potencial da bacia do Recôncavo que fica aqui na Bahia. A primeira tecnologia abordada vai ser a CCOS, que é a captura, armazenamento e uso de gás carbônico. Basicamente, a CCOS aparece como a solução para problemas antigos do mundo, que é sobre a liberação de gás carbônico na atmosfera. Basicamente, essa tecnologia consiste em retirar gás carbônico da atmosfera e pegar ele diretamente de excedentes como subprodutos industriais e injetar nas redes geológicas para que você tenha gás carbônico para ser usado novamente na cadeia econômica, tanto como reagente de produções industriais como como matéria-prima. Só que hoje ele enfrenta alguns desafios em relação à infraestrutura regulatória, porque nem todo reservatório geológico está apto para receber gás carbônico a longo prazo e mantido nesses reservatórios por tanto tempo. Aqui nós temos a representação de como basicamente funciona o CCOS, desde a captura ao armazenamento à utilização. E em seguida, falando sobre as tecnologias, a gente tem a Power to Gas. Quando você fala de Power to Gas, você está falando da injeção de gás hidrogênio na rede geológica. Isso aparece como protagonista de uma transição energética porque ele dá uma solução para o excedente de energia das fontes intermitentes, como a solar e eólica, principalmente hoje no cenário do Brasil. Ele usa a energia para promover hidrólise da água que forma o hidrogênio gasoso. E esse hidrogênio gasoso, posteriormente, pode ser inserido na rede geológica. Só que hoje ele enfrenta empecilhos na conversão dessa energia em hidrogênio gasoso, porque é um processo que acaba tendo muitas perdas. Aqui é uma imagem representativa de como basicamente funciona a Power to Gas, a coleta de energia renovável, eletrólise d'água formando H2, e aí você pode estar injetando na rede geológica. Só que não basta injetar esses gases na rede geológica. Existem análises a serem feitas com os parâmetros técnicos dos gases e dos reservatórios. Só que cada fluido vai exigir uma temperatura inicial de um reservatório, uma pressão inicial de um reservatório, um volume inicial. Ele vai exigir que o reservatório seja preparado previamente com gás almofada para poder receber esse gás. O reservatório precisa ter uma porosidade que permita que o gás fique alojado no reservatório, que ele não volte para a atmosfera. Para esse gás se alojar nos poros, ele precisa que o reservatório tenha uma permeabilidade que permita que ele viaje pela estrutura do reservatório. E o que mantém esse gás preso a longo prazo no reservatório é o tipo de rocha que o forma. Rocha e capa selante. E a expressão dessa capa selante é importante. Ela precisa ser adequada para garantir que a gente vai ter esses gases armazenados por longos períodos de tempo, que é o principal objetivo da aplicação dessas tecnologias. E quando se fala na aplicabilidade dessas tecnologias, a gente tem a bacia do Recôncavo como protagonista no possível processo de armazenamento geológico de gases. E por que a bacia do Recôncavo? É uma região que tem exploração de petróleo há anos. Então você pode considerar uma região madura, uma região conhecida, uma região estudada. Então ela seria adequada para inícios de estudos de aplicação de tecnologias de armazenamento geológico. E a formação geológica da Bahia, a estrutura e a composição de rochas dela, permitiria o armazenamento tanto de hidrogênio quanto de gás carbônico a longo prazo. Porque a capa selante formadora da bacia do Recôncavo, ela manteria os gases estocados por bastante tempo. Então para o futuro, se pensa na bacia do Recôncavo, que já foi aproveitada no seu potencial máximo para exploração de petróleo, agora com um recurso energético de armazenamento de energia a longo prazo. E essas foram as pesquisas utilizadas para que a gente pudesse estar produzindo esse material. Muito obrigada.